A gente começa o programa de hoje falando sobre educação. Ao invés de aula, protesto. Professores e alunos se reuniram em um movimento de greve em frente à reitoria da UESP, no dia de início do semestre letivo. Vamos conferir na reportagem de Rony Oliveira. A greve iniciou ainda no dia 2 de janeiro. Segundo a Associação dos Docentes, o movimento segue por tempo indeterminado. A decisão foi tomada no dia 4 de dezembro. Após isso, houve uma reunião entre os representantes da UESP e o governo do estado. Mesmo assim, a greve iniciou. De fato, nós tivemos uma reunião com o governador no dia 7 de dezembro. Porém, nessa reunião, o governador disse que não negociaria salário, que também não negocia perdas. E nós estamos apresentando ao governo, desde janeiro do ano passado, um estudo em que coloca que as perdas de salariais de professores e professoras da UESP já chegam a 68,34%. É uma situação insustentável. Então, diante dessa negativa do governador, a categoria não teve outro apelo a não ser aprovar a greve. As atividades administrativas deveriam retornar na semana passada e hoje seria o retorno às salas de aula, o que não aconteceu. Em ato de protesto, professores e alunos se reuniram em frente à reitoria da universidade, explanando as principais pautas deste movimento grevista. A expectativa é de que, a partir disso, o governo do estado retome o diálogo com a universidade, propondo negociação e dando fim à greve. Segundo a diretora da Associação dos Docentes, o desejo era não precisar grevar, mas nas atuais condições, é impossível continuar. Com certeza, tudo o que vem a acontecer daqui para frente depende de como o governador se coloque sensível ao que o movimento docente está informando, colocando, desde o ano passado. A situação não tem deixado os alunos nada satisfeitos, uma vez que a ideia era retornar às atividades e reorganizar os períodos que ainda sofrem consequências da pandemia. Nathanael é aluno do mestrado, já passou por duas greves e diz que não queria passar por isso mais uma vez. Apesar do desejo, ele entende a gravidade da situação e prefere que tudo seja resolvido, para que as atividades tenham continuidade. Nós, estudantes, recebemos essa informação já com muita tristeza, né? Porque a gente sabe também que é uma questão que não o professor queria estar nessa situação, nem nós estudantes também não queremos estar, né? A gente esperou esse recesso e retornar, queríamos retornar com aula, tudo normalmente, mas a gente vê também que é uma questão que as pessoas estão com duas pautas importantes. Procurada por nossa equipe de reportagem, a administração da UESP informou que só irá se manifestar após a Assembleia. O secretário de administração, no entanto, informou que a categoria dos professores vai entrar na rodada de negociação de salários, prevista para acontecer no próximo dia 18. A gente está acompanhando junto à administração superior da Universidade Estadual do Piauí. O sindicato declarou greve, o Poder Judiciário já proferiu a decisão sobre a ilegalidade desse movimento gravista. E a gente torce para que os alunos da Universidade Estadual, a sociedade, tenham os serviços mantidos normalmente nesse primeiro semestre de 2024.